E aí gurizada, mais um gaúcho Geek Gamer na área e hoje galera olha só a pecinha que chegou Olha, eu não tenho nem o que falar pra vocês a felicidade que eu tenho em pleno 2022 conseguir E uma peça dessa aqui, com o valor que um amigo meu, o André, lá de Minas Gerais, fez pra mim aí Me deu contato, tudo, fez o intercâmbio praticamente dessa peça Por um valor assim, praticamente valor de um neca Então, 1 barra 4, até abaixo de alguns necas 1 barra 4 E eu vou dizer pra vocês que peça impressionante, 1 barra 4 da Interbay, o Bruce Lee Pessoal, você sabe que eu sou oitentista, noventista Gosto principalmente de ficção e terror Mas não posso deixar de admirar o Chuck Norris, o Bruce Lee O Van Damme, o Stallone, o Arnoldão, o Tio Arnoldão Então tem muita gente que eu gosto, Charles Bronson, da década de 80, 90 Que eu, até antes, até o Clint Eastwood, né, eu gosto bastante Outros atores também, tem um, podemos dizer assim, um arsenal de nomes, né De vários atores legais E então chegou essa peça do Bruce Lee Que eu não podia deixar passar pelo valor que foi O cara até tava vendendo mais uma, vendeu rápido, inclusive Eu consegui pegar essa, né Pra mim, a melhor que ele tinha na coleção lá, que ele tava se desfazendo E ele é incrível, assim, é uma peça 1 barra 4 Hoje essas peças 1 barra 4 Tudo que é uma peça 1 barra 4, os caras querem um olho da cara, né Então conseguiram um valor bom, é legal Aqui a caixa, né, ali, Interbay Bruce Lee Olha só que legal a caixa A assinatura dele, assim, né, estilizada Caixa tá um pouquinho suja, né Porque é uma peça antiga, tem Tem praticamente aí 10 anos Mais que 10 anos, olha só É a edição de 70 anos de aniversário, na época que saiu, né Do Bruce Lee Muito legal a peça da Interbay, né Caixa aí Aqui é todo cinza, não tem nada demais, né A caixa bem estilizada Na época, ele é tipo um premium format da Sideshow, né A Sideshow faz muito figura com roupa Opa, vou deixar a caixa aqui do lado Pra não bater nem nada E agora eu vou centralizar mais a peça aí pra vocês Da minha coleção E olha só como esse Bruce Lee é legal, galera Lá atrás vocês podem ver, né, são peças da minha coleção 1 barra 10 E ali o Bruce Lee 1 barra 4 Então ele mede aí Ele tá um pouco agachado Ele mede 42 centímetros aí, mais ou menos Chegar um pouco mais longe Assim pra vocês verem Como ele tá bem legal Olha só que massa E aí ele é bem detalhado, né Desde a base da Interbay Tem um pouquinho de desgaste Que é uma madeira, né Mas não tá com cupim nem nada Ali tá bem legal, ali ó Tem umas sujeirinhas assim Mas nada que comprometa a peça Lá atrás, né Interbay HD Studios E aí aqui o pezinho Muito bem feito Tem ali os pinos aqui, né Os pinos são fortes Aqui uma calça mesmo Com tecido que Eu acho que não mofa bem Parece que esse tecido de guarda-chuva Muito legal, né Olha só que legal A faixa na barriguinha dele Aqui a cena E esse Bruce Lee é do filme Operação Dragão Se eu não me engano Faz tempo que eu não vejo os filmes do Bruce Lee Eu tenho três aqui na coleção Principalmente o Voo da Morte Esse eu me lembro exatamente Que é o Voo da Morte É uma cena que luta no Coliseu Com o Chuck Norris Esse aqui Ele luta com um cara Que usa uma garra E é muito massa É no Operação Dragão Se eu não me engano E olha só ali o peito dele A questão da anatomia Dessa peça, galera E não sei se você consegue olhar Ele tá meio lustroso Assim porque é um suor Não sei se a minha câmera Vai pegar bem assim, né Olha só Tem algumas gotículas de suor As veias dele aí As mãos do garoto O rosto O rosto suadinho É que ele tá um pouco pra baixo Essa peça é legal Deixar um pouco mais em cima Na coleção Olha só que legal Vou levantar ele um pouco aqui Olha só Que massa, cara Que massa Vou chegar bem perto Suor na testa Suor no rosto Eu acho Achei muito legal O cabelo bem feito Os olhos Minha câmera não é das melhores, né Olha só que massa É bem o Bruce Lee, galera É muito Bruce Lee Às vezes Bem destacadas aí, né Bruce Lee é o rei das artes marciais Um dos reis, né É um ícone Podemos dizer assim, né O cara O cara inventou o soco de uma polegada De pertinho Assim, muito bom Aparece até isso no filme do Kill Bill Mas ele sempre dava esses golpes Muito louco Olha só que legal Tirando a peça pra vocês Olha o suor que eu falei As gotículas de suor É um detalhe assim Muito bem feito O cabelo dele é muito bem esculpido É o cabelinho dele Mais uma porrada aqui Que ele tomou Aqui só tem essa junção aqui Eu não entendi porque Interbay fez essa junção Mas tem essa junção aí A peça Que é a dobrada do braço Olha as veias Que legal Cabelinho de novo aqui na frente Ele tava só com um pouco de pó, né Galera O antigo dono Deixou ele empoeirado, né Coitado do Bruce Lee E aí eu trouxe ele Revivi ele na minha coleção aí Mais uma peça impressionante Aí graças a Deus Consegui pegar uma peça Num bom valor Hoje em dia não tô comprando Quase nada Um quarto, galera Sério mesmo Que tá muito caro As peças um quarto Geralmente a gente acaba passando, né E até os necas Tão ficando salgados aí Os pequenos Imagina um barra quatro, né Porque é mais difícil de achar Alguns Ainda sonho em ter Quem sabe Num valor bom, né Porque geralmente A gente acha acima de quatro Cinco mil, né Quem sabe um Conan Um Rock Um Rock Balboa Um Conan E quem mais faltaria É um Rambo Um quarto, né Na coleção aí Que eu adoraria ter, né Existem essas peças da Interbay Existem essas peças De outras marcas, né Mas geralmente Elas são bem salgadas Aí acima de quatro mil Fácil É difícil tu achar Abaixo disso, né E nas condições Teria que ser Bem abaixo disso Abaixo do valor Que eu queria pagar Porque tá difícil O mercado hoje E a condição do brasileiro Pra colecionar Olha Eu faço Não sei quanto a vocês aí Mas eu tenho certeza Que vocês são mágicos também Economizam Parcelam E vão comprando aos pouquinhos As suas peças Do seu sonho E aos poucos Eu tenho certeza Que vocês vão Arranjar Todas as pecinhas aí Que vocês querem Então espero que vocês Tenham curtido aí O review Do Bruce Lee Da Interbay 1 barra 4 Mais uma peça aí Na coleção E Fiquem com Deus Valeu galera E Fui Tchau 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 Tchau